Goku e Vegeta se enfrentaram naquela batalha incrível, sensacional, que aconteceu lá na Saga Buu, que também é considerada por muitos fãs de Dragon Ball como a melhor luta que aconteceu lá em Dragon Ball Z. Mas eu confesso que o que me deixou mais curioso em relação a esse combate foi o final dele, né? Com aquela parte que o Vegeta acaba enganando de fato o Goku ali e deixando desmanhando ele no combate pra enfrentar o Majin Buu sozinho. Mas eu fiquei pensando o seguinte, o que aconteceria se o Goku e o Vegeta lutassem juntos contra o Majin Buu, né? Se o Vegeta não tivesse feito aquilo com o Goku e eles tivessem partido pra cima do Majin Buu com tudo, né? Naquele momento. O que teria acontecido? Será que Goku e o Vegeta lutando juntos conseguiriam derrotar o Majin Buu naquele momento? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael. Sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral. E não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo de Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, comente esse vídeo aqui e compartilhe com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como você. E também não esquece de entrar para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer conteúdo de qualidade especialmente para vocês. Agora chega de enrolação e... Bora pro vídeo! Bom, galera! Como disse lá no começo do vídeo, Goku e Vegeta se enfrentaram naquele combate sensacional, naquele combate épico que aconteceu lá na Saga Bune. Eles interromperam ali aquela jornada que eles estavam em busca do Babidi, do Dabora, para que eles não revivessem o próprio Majin Buu, né? Só que nesse meio percurso, por causa desse combate exatamente, o Majin Buu acabou tendo as suas energias reestabelecidas justamente por causa desse combate entre Goku e Vegeta, que foi até o limite, né? A gente sabe que foi até o limite, tanto é que o Vegeta se deixou ser possuído por Babidi para aumentar ainda mais o seu poder, que ele já tinha ultrapassado o poder do Super Saiyajin, já alcançando o nível do Super Saiyajin 2, e ele deixou ser possuído para chegar ao seu poder máximo de Super Saiyajin 2, justamente para enfrentar o Goku. E o Goku, que também, assim como o Vegeta, tinha treinado durante 7 anos lá no outro mundo, e além de alcançar o Super Saiyajin 2, alcançar a forma perfeita do Super Saiyajin 2, ele também adquiriu uma nova transformação, que era o Super Saiyajin 3. Transformação essa que futuramente se igualaria a níveis de poder e também bateria de frente com o próprio Majin Buu. Então eu pergunto novamente para vocês, será que se Goku e Vegeta resolvessem lutar junto, nesse momento contra o Majin Buu, será que eles conseguiriam derrotar o Majin Buu com a força que eles tinham naquele momento? Já vai deixando aqui embaixo nos comentários o que você acha que teria acontecido se Goku e Vegeta tivessem lutado juntos contra o Majin Buu. Mas muito bem, vamos aos fatos. Galera, nesse momento que eles resolveram fazer aquela trégua para enfrentar o Majin Buu juntos, o Vegeta acabou atraindo o Goku, como disse lá no começo do vídeo. Só que o detalhe era o seguinte, os dois já tinham acabado de lutar usando seus poderes máximos e estavam totalmente esgotados para enfrentar o Majin Buu que estava ali novinho em folha. Só que o Goku ainda tinha ali no seu bolso uma semente dos deuses, só que era só apenas uma semente dos deuses. Então assim, mesmo que o Vegeta não tivesse traído o Goku e resolvesse realmente lutar ao lado de Goku contra o Majin Buu, eles teriam que dividir a semente para os dois. E a gente sabe que se dividir a semente no meio, ela não tem o mesmo efeito que teria se você tivesse comido, se eles comessem uma semente inteira. Então a parada é o seguinte, o Vegeta aqui lutou contra o Majin Buu com aquela força toda que ele teve, que ele enfrentou o Majin Buu lá no começo do combate. O Majin Buu nem conseguiu respirar, nem conseguiu saber o que estava atingindo ele, até aquele momento que o Vegeta sentiu que não poderia derrotar o Majin Buu. Daquele momento, então, aquele Vegeta ali, ele não seria nem a metade do que ele foi, porque assim, ele teria a sua força regenerada, só que pela metade. Então ele não faria tudo aquilo que ele fez no começo ali contra o Majin Buu. E o Goku, por outro lado, a gente sabia que tinha um limite de tempo para poder ficar na Terra, a gente sabe que ele recebeu a oportunidade para poder ficar um dia na Terra e participar do torneio de arte e marciagem, então a gente sabe que se ele gastasse muita energia excessivamente, ele voltaria mais cedo lá para outro mundo. E isso acabou acontecendo, né, mas futuramente aconteceria lá quando ele enfrentou o Majin Buu, ele usou o Super Saiyan 3, e teve uma boa parte do tempo que ele podia ficar na Terra bem diminuído, né, devido a essa transformação. Então assim, a gente teria um Goku com a sua força pela metade, o Vegeta também com a sua força pela metade contra o Majin Buu, que estava ali, ó, novinho em folha. E se o Goku utilizasse, na minha opinião, né, se o Goku utilizasse o seu Super Saiyan 3, vamos supor que ele poderia usar o seu Super Saiyan 3 contra o Majin Buu, acredito eu que ele não enfrentaria o Majin Buu com tanto poder, né, com tanta virilidade, como ele enfrentaria mais à frente após o Dende curar todas as suas energias. E falando em ter energia totalmente restabelecida, a gente percebe o quê? Que mesmo que o Goku teve a sua energia restabelecida pelo Dende, ao enfrentar o Majin Buu, ele teve bastante horas do seu dia que ele poderia ficar na Terra bem diminuída. Então a gente percebe o quê? Que se o Goku enfrentasse o Majin Buu junto com o Vegeta nesse momento aí que eu falei com vocês, pra enfrentar o Majin Buu, o Goku teria bastante tempo reduzido. Assim que ele se transformasse em Super Saiyan 3, eu tenho a certeza que ele não duraria tanto tempo como ele durou, né, quando lutou contra o Majin Buu sozinho. Então eu tenho a certeza de que se o Goku utilizasse o Super Saiyan 3 naquele momento, de duas uma, ou ele voltaria pro outro mundo, ou ele perderia a sua transformação de Super Saiyan 3, assim como aconteceu, né, lá no final da saga Buu, quando ele enfrentou o Kid Buu. Então isso obrigaria tanto o Goku quanto o Vegeta a lutarem com as transformações de Super Saiyan 2, só que com os poderes reduzidos pela metade. E partindo do princípio que nem o Vegeta com seu poder total, né, após o começamento dos deuses, e se sacrificar usando seu poder máximo, ele conseguiu derrotar o Majin Buu, que é quem dirá o Goku e o Vegeta com seus poderes pela metade. Então eles não conseguiriam ter tanto sucesso assim contra o Majin Buu. E na minha opinião, devido a esses fatos, Goku e o Vegeta lutando juntos nessas condições, eles não conseguiriam derrotar o Majin Buu naquele momento. Mas é claro que essa é só a minha opinião, galera. Agora eu quero saber a de vocês. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha que teria acontecido se Goku e Vegeta tivessem lutado juntos contra a Majin Buu naquele momento. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês o... AME, AME, AME! Tchau, tchau.